Na data do dia 22 de março de 2022, mais um tribunal do júri foi realizado aqui em Juína. A nossa equipe de reportagem conversou com o promotor de justiça criminal, doutor Danilo Preti Vieira, que falou desse julgamento, extenso e tenso. Mas o resultado foi satisfatório para a comunidade juinense, tendo em vista que os réus foram condenados pela prática delituosa. A atuação do Ministério Público nesse terceiro júri dessa temporada foi como nos demais casos. Uma atuação na defesa da sociedade, principalmente, tentando deixar bem claro que a sociedade juína não pode admitir esse tipo de conduta. Notadamente quando a gente está falando de crime organizado, no caso específico do Comando Vermelho. E após a realização do júri, houve a condenação dos acusados, é isso? Exato. Foi um júri longo pela quantidade de réus e de vítimas também. Então havia muitos depoimentos, muitos interrogatórios a serem realizados, que foram realizados. Consequentemente, também os tempos para os debates foram estendidos, tendo em vista a quantidade de réus. Extenso, tenso, mas com resultado satisfatório, onde a sociedade juína deu o seu exemplo e a sua demonstração de justiça, acima de tudo. Nesse caso, houve um mandante e dois executores. Exato. Pela imputação, ali, havia um mandante, uma pessoa que foi acusada de ser autor intelectual, e os outros dois, teve um foi o executor e o outro foi um auxiliar. Ajudou em toda a execução do crime, mas a execução mesmo partiu de apenas um dos acusados. Doutor, quando aconteceu esse crime, esse delito, em qual município? Exato. Esse delito aconteceu no dia 17 de janeiro de 2019, há cerca de três anos. É um fato um pouco mais antigo, os réus estavam presos, não foram julgados anteriormente. Por todas as circunstâncias que nós passamos, pandemia, júri, é um julgamento onde há necessidade de uma presença física, tanto do promotor, do defensor, do juiz, dos jurados, ou seja, dado as peculiaridades nos nossos últimos dois anos, restou impossibilitado de nós realizarmos essa sessão. Mas, quando a sociedade divina foi chamada, ela deixou bem claro que esse tipo de situação é inadmissível na nossa cidade, gerando mais um precedente. Isso que é bom frisar e foi frisado na sessão de ontem, que é justamente o fato de que esse não é o primeiro julgamento onde a organização criminosa, onde integrantes de Orcrim são julgados pelo Tribunal Popular. Esse, inclusive, é o segundo julgamento onde o precedente gerado no ano passado foi mantido. Ou seja, pessoas voltadas à macro-criminalidade, a organizações criminosas que praticam crimes nessa cidade aqui, a sociedade de Juíno, os cidadãos de Juíno não admitem e dão o exemplo condenando essas pessoas. Doutor, o senhor citou que havia uma paralisação nesse tipo de júri, agora com o retorno. Ele não foi presencial, não foi aberto ao público. Exato. Nós estamos, digamos, num fim de pandemia. Talvez na próxima temporada, que é em maio, já seja aberto ao público, mas de qualquer forma, ainda que não seja presencial, seja limitada a presença de pessoas como plateia para assistir o júri, ainda assim é possível a sua visualização através da internet. Não havendo nenhuma restrição, nenhum sigilo dos autos, é possível que as pessoas que tenham interesse em ver uma sessão do Tribunal Popular, que é uma sessão pública, na sua grande maioria das vezes, é possível ver através da internet. Doutor, foi bem desgastante, 18 horas em que vocês ficaram aqui. Ao terminar essa demanda, esse trabalho, vocês seriam aqui com uma sensação de dever cumprido, doutor? Em absoluto. São 18 horas de sessão, mas são três anos de trabalho. São três anos de audiências e reuniões, de estudo. Um júri como esse, você não estuda num dia anterior. Eram mais de 1.800 páginas, relatórios extensos, onde tinha uma série de detalhes que não poderiam passar despercebidos. Tanto o Ministério Público quanto advogados se debruçam sobre um processo como esse, muitos dias antes do plenário do júri. Então, quando ocorre um plenário, ele não pode ser resumido nas 18 horas. É muito pelo contrário, é um trabalho extremamente desgastante. Antes, durante e após, porque depois dormir às três horas da manhã e acordar no outro dia para trabalhar, isso é difícil para todo mundo, principalmente para os jurados também, que estão nessa mesma luta. Doutor, o crime aconteceu no Castanho, como o senhor fez, foram dois irmãos, uma moça e um rapaz, e a mandante foi uma mulher, aqui do município de Juína. As investigações apontaram, qual foi o principal motivo que levou essas pessoas a serem mortas e sofrerem tentativas? Sim, a investigação demonstrou, e isso foi um dos motivos que ensejaram a qualificadora da torpeza, que tudo foi ensejado em função de que os irmãos eram usuários de drogas e, em certo momento, foram vistos como pessoas que estavam delatando os traficantes. Não restou demonstrado que eles delatavam, mas, na visão desses traficantes, por eles terem um contato maior com a polícia, terem tido algumas situações que envolveram a polícia, eles estariam delatando esses traficantes. E, em função disso, a intenção da organização criminosa era fazer como se fosse uma queima de arquivo. E, por essa razão, mataram a Raquel e tentaram matar o seu irmão Gabriel. Não conseguiram naquele primeiro momento. Gabriel, infelizmente, foi também assassinado no final do ano de 2019. Doutor, os réus já tinham outras condenações por outros crimes? Eram três réus. A Marta já tinha três condenações por tráfico. Tivemos esse júri ontem. Teremos um novo júri, eu não tenho certeza exata da data, mas esse outro júri que terá dela é um júri de um processo que foi desmembrado e o processo original já foi julgado, que é esse primeiro caso do ano passado, onde membros e integrantes da organização criminosa cometeram uma tentativa de homicídio aqui. Foram condenados. A Marta vai ter o seu julgamento ainda esse ano, acredito eu. O executor já era multireincidente em crimes patrimoniais. É o primeiro crime hediondo, pelo que consta, a sua condenação. E tinha também um rapaz, 18, 19 anos, na época dos fatos, que foi condenado e esse não tinha ainda antecedentes criminais.